Alô Brasil, pra você ligado, pra você ligada, pelo aparelho da sua televisão, pelo tablet, pelo seu celular, em qualquer plataforma, sejam todos muito bem-vindos. Um grande dia se aproxima, expectativa enorme, os craques já se preparam ao vivo, exclusivo, na tela da EA Sports, que jogo! Será que vai dar bom? Acompanhe com a gente! Falamos diretamente do Vitality Stadium em Bournemouth, pra você ligado na EA Sports. É bola que vai, é bola que vem, comigo na narração, Gustavo Villani, e os comentários de Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Caioba, acho que podemos esperar um grande jogo. Fala, Villani, sempre um prazer estar aqui com você. Tomara que a gente tenha um grande jogo hoje, de preferência com muitos gols. Manda pro gol! Defendeu o goleiro incrível! Fala! Fala!! Fala, Amelian! Fala, Amelian! Fala, Amelian! Vai conduzindo e tem opção Bateu Certo, o goleiro manda pra longe Leu bem a jogada, antecipou o passe Intercepta a zaga, mata a jogada Bola por cima, boa visão A queimar roupa sensacional, Caio E a finalização foi de muito perto, Vilani Ele foi bem demais Cobrou na área Para na marcação na hora, Caio Corte providencial, o gol tava certo Salvou a pátria Antecipou bem, bom corte Protege a bola Grégory Vai conduzindo, descendo pro ataque Bom desarme na defesa, sem falta Em combate ele protege Sai a jogada, sai o ataque Eles giram a bola de pé em pé Lá no campo de ataque É pra espaçar o adversário Envolver o adversário Protege bem a bola Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta Recuperam a posse da bola Toque no Luiz Henrique Bola cruzada No tumulto Quero ver Vai bem o goleiro Defende O árbitro marca escanteio Jogo empatado Chance boa Saiu o escanteio Manda a bola pra longe Gol Nesse nível de jogo Entregar a bola assim pro adversário É pedir pra tomar o gol A defesa tentou afastar Mas errou de forma absurda E quem gostou demais foi o técnico O Guga com um gol de vantagem A vitória fica bem mais perto agora Olha a festa dele E o time se manda para o ataque Vai pro gol Para no goleiro Tem rebote Então tá É isso Chance desperdiçada Soares Caminhamos pro final do primeiro tempo Jogo duro Placar apertado Estão vencendo E fora de casa Caio O ataque foi bem Fez um a zero Mas o time não tá fazendo Um grande jogo O importante é levar Essa vantagem pro intervalo E voltar ainda melhor Na segunda etapa Eles pressionam A saída de bola Intercepta A bola não chega Olha que bola enfiada Tá aí Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho Tem toda a segunda etapa Ei Luiz Henrique Foi bem no primeiro tempo Eu gostei E você Caioba O gol que ele marcou Fez toda a diferença No placar do primeiro tempo Vilani Claro que eu vou dizer Que ele tá bem em campo Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Ótimo desarme Interrompe o ataque Levanta na área Quero ver Lá do miolo E tem cruzamento Pra trás É penalti Arbitragem ligada Marca Penalidade Penalidade Vamos para a substituição Vem fôlego novo Novo no time Vai cobrar Pra ampliar a vantagem Bateu Pegou Não foi bem na cobrança Defende o goleiro Atenção Cobrou Joga na área Se estica Dá um toque Salvador É escanteio Tem a batida Do escanteio Na área Afasta a defesa Da batida Do escanteio Interrompe a jogada Desarma Intercepta o passe Damian Recebe Tá na área Rouba a bola Bola da boa Na moral Na defesa Gregory Segue com a bola No ataque Não durou nada O ataque Já está interrompido Vamos para o jogo Sem precipitação Rodando a bola Para tentar empatar Gregory Gregory Todo mundo lá atrás Só esperando a hora certa Do contra-ataque Gregory Para fazer o gol Ione Gonçalves Que chance Para empatar Batida para o gol 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 Para empatar o jogo Tudo igual Nesse lance O principal Foi o posicionamento Só precisou empurrar A bola para o gol Mas tem mérito Porque muita gente Eu já vi perdendo dali Um a um no placar Jogo aberto Soares Entrada duríssima De carrinho Será que o árbitro Puxa o vermelho Vai ser expulso Sobe o cartão vermelho Era um jogo estudado Bem equilibrado Agora vai ter mais espaço Manter esse empate Pode ser lucro para eles Alivia a defesa Afasta dali Que bola roubada Segue no ataque Vai descendo Ganha campo Valoriza a posse Procure espaço Saiu O último toque Foi da zaga É escanteio O jogo está parado Subiu a placa Bateu Bola viaja para a área Segue o empate Defesa fantástica Não tem mais muito tempo No relógio Está salvando o time Da derrota É escondendo o time Vamos lá O último toque Vamos lá Vamos lá Vamos lá